Aquela menina é a felicidade que eu tanto esperei Mas não tive coragem, por onde eu falei Do meu grande amor, agora por onde ela vai eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante pra me resseguir Aquela menina em sua cadeira de roda Tudo eu queria pra ver novamente sem mim Eu ando sozinho pelo meu caminho, o tempo é cada vez menor Preciso de a deixa eu gozar, pra ficar no rodar é rara Maria, Maria é um dom, é oferta magia É uma pessoa que nos alerta de uma gente que vive A chorar quando vive, a gente aguenta Rê, 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 rê Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite, a qualquer hora Claridade é pronto, meu amor, minha paz Esse corpo morreu